Deus liberta o seu povo de todo o país. Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Estamos meditando a vida de Moisés no deserto. Nós sabemos que no deserto se busca o essencial. Mesmo quando o deserto é árido, o homem é provado e tentado ali. O homem trava uma luta não só contra Satanás, mas uma luta contra sigo mesmo. Contra a sua própria vontade. Assim, antes de lutar para buscar a sobrevivência física, nós na areia do deserto buscamos a sobrevivência interior. O equilíbrio interior para não cair no desespero e na depressão. Um limiar tão grande que nos dá medo. Que a dor do sofrimento e o vazio do deserto pode nos levar. Como é dura a luta no deserto. É balancear tudo, é viver no limiar e muitas vezes no limite humano para não explodir ou não cometer nenhuma loucura. Se segurando a cada momento, respirando fundo e recomeçando. Buscando forças em Deus. O deserto é a voz de Deus. Nos ensinam a enunciar a tantas coisas desnecessárias no caminho. Nos ensinam também a enfrentar aquele problema. Aquele boi bravo que deve ser segurado pelo chifre sem deixá-lo escapar. Buscando uma resposta de Deus. No deserto, a vida se reduz ao essencial. O corpo aprende a viver apenas com aquilo que o nutre. Sem superficialidades. Sem o que é secundário. Que dá prazer. No deserto, o espírito se eleva e torna aberto para as novidades de Deus. Para receber e acolher. Para se distanciar de tudo o que escraviza e buscar apenas o essencial. Sem fugas. No deserto, aprendemos a viver com a dor interior da saudade da pessoa que amamos e partiu da nossa vida. Do vazio que há em nosso coração com o desejo de sermos amados. E não temos ninguém para nos dar um abraço, um carinho. Aprendemos no deserto a viver a dor física, sem ter ninguém para se lamentar. Aprendemos a viver a solidão de nos doar para muitos e não ter ninguém que se doa totalmente para nós. Aprendemos a viver com a doença e termos a vida indo embora. No deserto, aprendemos a sofrer, aprendemos a viver sem consolações. Aprendemos a viver o vazio. Embora para nós a consolação seria apenas um ato de amor, de carinho, de compreensão. No deserto, aprendemos a viver com tudo isto. E diante do mais, um pequeno gesto de carinho e de amor nos faz valorizar a vida, as pessoas. E aprendemos a encontrar no deserto o amor em tudo, mesmo onde ele não existe. O deserto, como já dissemos, é um lugar de fuga, de solidão, onde o homem encontra consigo mesmo, sem máscaras, sem desculpas, sem justificativas para encontrar com Deus. No deserto, o homem se vê como ele é. E Deus permite que Moisés, como nós vimos, fugisse do deserto, fugisse ao deserto do Egito, para poder ser encontrado. Antes de ser encontrado por Deus, ser encontrado por si mesmo. Porque o deserto forja a alma, a forja na dor, na solidão, no sofrimento, no silêncio essencial. Deixando-a navegar muitas vezes nas trevas, para poder encontrar a luz de Cristo, para que Cristo a encontre. Assim acontece com Moisés. Ele encontra a luz, a sua missão. Porque encontrou a si mesmo, antes de ser encontrado por Deus. E o segredo é esse. Deixar-se encontrar por si mesmo. Sem medo. Para deixar-se encontrar por Deus no deserto. Deus não quer a fuga, mas Ele permite. Deus quer a verdade. Com certeza, naqueles 40 anos de deserto, onde Moisés pastoreava o gado, por mais que Ele dissesse, o meu passado está enterrado nas areias do Egito, não estava. Deus queria desenterrar o passado de Moisés, para poder libertá-lo interiormente, do que escravizava o seu coração. Ele fazia mal. Deus não queria que Moisés abandonasse o seu passado, mas que vivesse tranquilamente com Ele, olhando para trás, pois aquele passado fazia parte de sua vida, e de suas experiências, como o nosso passado. Deus queria também que Moisés olhasse para o projeto de Deus na sua vida. Mas Moisés queria enterrar o seu passado, não queria reconhecê-lo em sua vida, como parte de sua vida. Enquanto para Deus era fundamental que Moisés voltasse àquela dor, àquelas feridas, e pudesse olhar a sua vida sem dor. feridas abertas, que estavam como uma pedra em cima, com a inscrição, nisso eu não mexo mais. Mas Deus queria que Moisés ali mexesse, como quer que nós mexamos nas pedras, que colocamos sobre as nossas feridas, para curá-las, para que elas cicatrizem de verdade, e não sangrem mais. Deus queria que Moisés visse a sua vida de um modo total, e não só em parte. Deus queria que Moisés visse o seu passado, mas o seu passado estava distante, e estava muito próximo do presente. E por mais que ele fizesse força, era impossível esquecê-lo, pois fazia parte daquilo que ele era, diante de si e diante de Deus. Deus queria que Moisés olhasse tudo, com naturalidade. Deus queria que Moisés, se reconciliasse consigo mesmo. com certeza, no deserto Moisés sentiu seu balançar, não só pelas dores interiores, de forjar ele mesmo a sua nova vida, anulando parte dela, como se nada tivesse acontecido. mas no deserto ele sofre, a dor de saber, que ele era o que deixou, para trás a sua vida. Ele sente saudade, sentia saudade da sua vida, que levava no palácio real, mas ele sentia saudade sim, do homem que ele era. Aos poucos ele sabia, que algo estava deixando para trás, mal resolvido, e desta fuga de si mesmo, Deus transforma tudo, em algo necessário, para forjar um novo caráter, para amadurecer um novo homem, agora na dor, e não mais no entusiasmo juvenil. E neste momento ideal, Deus entra na vida de Moisés, pois havia agora, Moisés aprendido a lutar, contra a pior dor, a luta contra si mesmo, contra o seu passado, contra o presente, em busca e pela vontade de Deus na sua vida, da sua própria verdade. E nós somos convidados, irmãos e irmãs, a entrar no deserto, e fazer essa experiência. A experiência de Deus em nós, na luta, no sofrimento, e na dor, para descobrir o amadurecimento interior, no nosso coração, entrando em nós. E hoje, mais do que nunca, isso se torna necessário, e urgente, para vivermos reconciliados, sobretudo com a nossa vida. Nós vivemos muitas vezes, em um mundo agitado, cheio de problemas, e preocupações, e somos chamados, a voltar ao nosso passado, e ali enfrentar, todas as nossas dores, e sofrimentos, que foram deixados, para trás. Deus deixa Moisés, fazer essa experiência, de deserto, dura, para agora, prepará-lo, para uma nova etapa, na sua vida. O Senhor quer agora, guiar Moisés, para que Moisés, não se guie mais, pelos seus medos, pelos seus desejos. Passado alguns anos, desse terrível deserto, do abandono de Deus, abandono de seu passado, e na segurança, do seu momento presente, Moisés que fazia parte, do clã de Getro, fica sabendo, que o faraó, Ramisés II, havia morrido. E o sucede, um outro imperador, que era mais cruel, decidido a fazer o mal, e continuava a cumprir, as metas de Ramisés, e oprimir o povo de Israel, e Moisés não se importa, com isso. pois tinha certeza, interior, que o mal, não chegaria até ele, e que sua vida, estava agora, somente em Madiano. E Moisés, a este ponto, já havia deixado, o Egito de lado, embora o Egito, estivesse presente, na sua consciência, e no seu coração. sua vida agora, era feita, de um mesmo cotidiano, mesmos horários, mesmos afazeres, mas tudo isso, estava, na pedagogia de Deus, para ensinar Moisés, a confiar mais nele, pois como um pastor de gado, agora ele havia aprendido, a esperar a chuva, para o crescimento da erva, aprendeu a buscar novos pastos, aprendeu a interpretar, os sinais da natureza, que não conhecia, aprendeu a olhar, e ver, o lado, que vem a tempestade, na areia, Deus ensinou, no deserto, Moisés, muitas coisas, que ele não conhecia, até uma linguagem espiritual, para poder interpretar, a sua nova vida, a sua própria vida, é interessante notar, que Deus ensinou Moisés, a obedecer, e a se submeter, até nas leis da natureza, para depois dar, o primeiro passo, em direção ao mistério, que se cumpre, quando ele se libertar, de si mesmo, e da presunção, da sua própria suficiência, de ter a vida, e o controle dela, em suas mãos, acolhendo no mesmo abraço, o limite de si mesmo, aprendido no deserto, para poder ir além de si mesmo, guiado agora, pelas mãos de Deus, Moisés, até este ponto, que passou, 40 anos de deserto, de pastoreio, de vida nova, em um dia comum, enquanto conduzia o rebanho, próximo de Senai, ao sul, eis que Moisés, vê uma sarça, um espinheiro, pegando fogo, e não queimava, um fogo que ardia continuamente, Moisés treme, e vai ao seu encontro, pensando, vou me aproximar, e como esta árvore queima, e não se desintegra, ele pensava, como isto pode acontecer, e ali acontece, o grande sinal de Deus, Moisés então, não percebe, que era tocado, naquele momento, por algo sobrenatural, por um espetáculo, vindo, das próprias, mãos de Deus, que nada mais era, como uma isca de Deus, para falar com ele, para dar-lhe a missão, para resgatá-lo, do seu deserto, fatigoso, e no livro do Êxodos, capítulo 3, versículo de 1 a 5, vemos, Moisés, se aproxima de uma sarça, em fogo, e escuta a voz, Moisés, Moisés, era a mesma voz, que havia chamado Abraão, e como Abraão, Moisés responde, eis-me aqui, e a voz lhe dizia, não se aproximes, tire antes as sandálias, pois onde pisas, é uma terra santa, eu sou, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e observei a condição, de meu povo no Egito, e decidi libertá-los, e dar-lhes, a terra que prometia Abraão, Isaac e Jacó, por isso volta ao Egito, e faz Israel sair de lá, eu estarei contigo, não temas, que paulada, recebe Moisés, ele que corria de seu passado, que era medroso, achava que nunca mais, ia mexer naquela casa de abelhas, que era o Egito, é chamado pelo Senhor, a colocar a mão, no enxame do Egito, Deus quer que Moisés, volte em nome de Deus, ao seu passado, em nome de Deus, no seu Egito, e após aquele homem, ser chamado, pelo nome, ele escuta, as palavras, tire as sandálias, pois a terra, onde pisas, é uma terra santa, Moisés chamado, pelo Senhor, pelo nome, Moisés, Moisés, Deus o chama, pelo nome, para voltar, tire as sandálias, pois a terra, onde pisas, é santa, mas agora, tu és chamado, a voltar, na sua ira, na sua violência, mas voltar, em Deus, é o chamado, de Deus, a Moisés, tire as sandálias, o que isso quer dizer, tirar as sandálias, no mundo bíblico, quer dizer, que Deus chama Moisés, não mais, na sua própria vontade, Deus quer dizer, quer saber, a minha vontade, sobre a tua vida, é isso que Deus quer dizer a Moisés, quer saber o que eu quero contigo, então, tire as sandálias, ou seja, as sandálias, eram para o pastor, a segurança, o que o protegia dos animais, dos espinhos, do calor da areia, era o que dava segurança, ao pastor, o que o protegia, Moisés, você quer saber, o que eu quero para você, tire as sandálias, Deus quer dizer a Moisés, com esse tirar as sandálias, Moisés, quer saber agora, o sentido da tua vida, então, se despoja, da sua segurança, Deus quer, a segurança, de Moisés, para que Deus possa, ser, a segurança, de Moisés, todas as vezes, que nós temos, a nossa segurança, a nossa poupança, nas coisas, nas pessoas, Deus não consegue falar, e não nos dá, uma missão, pois estamos apegados, estamos seguros, só depois que, Moisés tira, as sandálias, sinal de humildade, e despojamento, de si mesmo, é que Deus diz, para Moisés, a sua missão, Deus se apresenta, dizendo, que ele é, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que diz, que viu o sofrimento, de seu povo, Deus sempre vê, o sofrimento, do oprimido, ele quebra, a vara do opressor, e neste ponto, ele dá uma nova vida, resgata, a missão de Moisés, dizendo, para ele voltar ao Egito, e libertar o seu povo, que relação suprema, e que surpresa, para Moisés, que não esperava, Deus se apresenta, a ele, lhe dá, uma nova vida, lhe dá um mandato, pede algo a ele, que lhe parecia impossível, pede para ele, voltar para o Egito, para o seu passado, enfrentar os seus medos, enfrentar o homem, mais potente, mais terrível, de toda a época, que era o faraó, mas agora, enfrentá-lo, em nome do Senhor, e não mais sozinho, resolver aquilo, que ele deixou para trás, Deus não quer, nenhuma pendência, na vida de Moisés, ele o quer livre, para segui-lo, curado, das suas dores, e seus sentimentos, Deus quer que Moisés, volte, e se liberte, daquele passado, que o escravizava, e se torne livre, para libertar o seu povo, mas primeiro, Deus quer libertar Moisés, para então, ele libertar, depois, o seu povo, Deus quer que Moisés, seja curado, para então, depois, curar, o seu povo, e nesse momento, eu tomo a liberdade, de te fazer uma pergunta, qual é, o passado, que você deve voltar, qual é o Egito, que você deve voltar, qual é o faraó, que você carrega contigo, e que você deve enfrentar, Moisés faz a pergunta, mas quem sou eu, para enfrentar o faraó, para libertar o povo, eles perguntarão, mas quem te enviou, e o que eu responderei, quando me perguntarem, quando me questionarem, Moisés pergunta ao Senhor, e uma voz firme, doce, naquele momento, diz Moisés, eu sou aquele que sou, eis como responderás, eu sou, me envia junto a vós, e assim, falará, aos israelitas, e a vé, o Deus de Abraão, e de Jacó, o Deus de vossos pais, que me envia junto a vós, este é o meu nome, que será chamado, de geração em geração, não tenhas medo, Deus afirma, que Moisés, está indo, em nome de Deus, e que é Deus, que o envia, a interpretação teológica, disso, do próprio nome de Deus, e a vé, é aquele, serei o que serei, ou seja, eu sou aquele que sou, eu estou contigo, eu estou contigo, Moisés, não tenhas medo, não fujas, eu sou aquele que, perpassa o passado, o presente, o futuro, aquele que é o eterno, eu sou o dono da história, de toda a história, da tua história de vida, e da história de vida, deste povo, entenda bem Moisés, eu preparo, todo o finito, e todo o infinito, eu sou, e a véu, Deus, a libertação, a chave, para a libertação, a ação de graças, deste povo, e toda a humanidade, eu sou, o todo poderoso, a garantia, da fidelidade, e do amor, neste povo, Deus revelando, o seu nome a Moisés, revela, a sua potência, de amor, a sua libertação, a sua presença, na vida de Moisés, que não, o desamparará, na presença, do faraó, que é o homem, mais poderoso, naquela época, e potente, pois se o faraó, era potente, Deus é onipotente, Deus é mais potente, que o faraó, e Deus curvará, e dobrará, o faraó, para a libertação, deste povo, revelando, este nome, Deus se define, como aquele que é, aquele que estará, sempre contigo, ou melhor, aquele, que não te desampara, nunca, mesmo diante, do opressor, assim, Deus, quer dizer, tu me conhecerás, tu conhecerás, quem eu sou, pela obra, que eu te farei, Moisés, pela libertação, que eu darei, a ti, a este povo, que é, uma libertação, de amor, no meu nome, Deus se apresenta, a Moisés, revelando, o seu projeto, de salvação, eu sou, aquele que te salva, Moisés, aquele que salva, o teu, aquele que salva, o povo, Deus dá a Moisés, a sua missão, de libertação, que é, a própria missão, de Deus, e Deus confia, em Moisés, para que sendo ele, o libertador, Moisés, possa ser instrumento, de libertação, para aquele povo, para que aquele povo, conheça o amor, libertador de Deus, da opressão, por meio de Moisés, e desse momento em diante, Deus se mostra, Moisés, de um modo diferente, como um Deus libertador, um Deus de amor, um Deus que está, presente, na vida de seu povo, e que fala, pela boca, de um homem, Moisés, para libertar, e não para oprimir, para, não bater, e machucar, o povo, mas para dar amor, e tirar este povo, da escravidão, Deus assegura, Moisés, eu estarei contigo, e esta, é uma enorme graça, caminhar, na presença, de Deus, é caminhar, com o próprio Deus, é saber, que Deus está, à frente, abrindo o caminho, daqueles oprimidos, que não tem nada, o que fazer, diante do opressor, que está com a vara, na mão, e o poder, na mão, em uma leitura espiritual, nós podemos entender, que Deus, pede agora, para Moisés, voltar ao seu passado, enfrentar, os seus medos, os seus fantasmas, com a presença, curadora, de Yavé, do Senhor, na sua vida, e Moisés, não coloca resistência, até tenta, mas vê que é inútil, ele até diz, que não sabia falar, mas Deus diz, vai Moisés, que eu falarei por ti, então Moisés vai, conduzindo, conduzido por Deus, libertando-se primeiro, para que Deus, possa fazer dele, o que Deus quer, assim Moisés, também sai, da escravidão, que nós possamos também, sair de tudo, que nos escraviza, em nome de Deus, que caminha, e combate, a nosso favor, que nós possamos também, tirar as nossas sandálias, diante do Senhor, as nossas seguranças, para que seja o Senhor, a nossa segurança, veja qual é a tua sandália, meu irmão e minha irmã, e tire, é interessante notar, que como Moisés, todos nós, temos momento na vida, que Deus nos joga, uma isca, para nos pescar, para nos aproximar dele, e sentir a sua presença, concreta, seu companheirismo, seu impacto, em nossa vida, seu agir, cabe a nós, deixar, ser fisgados por ele, pois só assim, iniciaremos, o caminho, que nos tirará do deserto, e teremos respondidas, as nossas perguntas, a luz, em nossas, escuridões da alma, dos problemas, e das angústias, assim como o povo do Egito, que aguardava anos, pela libertação, nós perguntamos a Deus, por que, não nos liberta, por que, da mesma forma, que ele está, preparando Moisés, ele está preparando, a nós, a nossa libertação, agora, também, Deus também tem, um plano traçado, para nós, com a nossa missão, um plano, de felicidade, mas parece-se, concretizar, temos que ter fé, estarmos abertos, para Deus, nos deixar fisgar, deixar fisgar, por Deus, aceitar seu plano, a nossa resposta, a esta história, de Moisés, é esta, é a resposta, que Deus nos dá, e nos faz a pergunta, queres ser livre? então, não fuja, do seu passado, não deixe, nada, para trás, mágoas, medos, dores, enfrente, lute, realize, viva, Moisés, deixou ser conduzido, libertado, deu a cara, a tapa, foi enfrentar, o seu faró, e cumprir, a missão, que Deus queria dele, e vos pergunto, meu irmão, tu serás capaz, de voltar ao teu Egito, enfrentar o teu faró, confiando em Deus, que libertará, a tua escravidão, e te dará a vida, será capaz, de despojar, as tuas sandálias, pois Deus faz aliança, conosco, e a medida, que nos deixamos libertar, da nossa escravidão pessoal, Deus faz aliança, o homem escravo, não encontra, a felicidade, e não consegue, servir a Deus, o que você hoje escolhe, voltar ao seu passado, e ser curado, de seus medos, enfrentando seus fantasmas, ou viver, com o jargão, do mesmo jeito, que era, será, Deus quer entrar, e mudar o seu coração, e curá-lo, Senhor Jesus, neste momento, em que tu me chamas, para voltar ao Egito, onde fui escravo, onde fui oprimido, onde fui injustiçado, onde deixei tantas dores, tantos problemas, mal resolvidos para trás, quero te dizer, que tenho medo, de lá voltar, tenho medo, de enfrentar o meu faraó, mas, quero sim, contando hoje, com a tua graça, me despojar, tirar minhas sandálias, diante de ti, e te entregar, as minhas seguranças, as minhas seguranças humanas, para que somente, tu seja, a minha segurança, para que contigo, eu possa enfrentar, o meu passado, sem medo, sem fugir, dele, te apresento agora, Jesus, o meu coração, que está, com esta chaga, que ainda sangra, e que eu coloquei, uma pedra em cima, dizendo, nesta situação, da minha vida, que me fez, tanto sofrer, eu nunca mais, quero mexer, Senhor Jesus, quero agora, contigo, voltar a esta situação, de dor, e de sofrimento, e se tu queres, quero ir ao encontro, dessas pessoas, que fui ferido, ou que feri, para poder, me reconciliar, para poder, ter a paz, no coração, e um dia, partir em paz, sei, Senhor Jesus, que diante delas, não devo, me justificar, mas, acolher delas, também, o que elas, têm para me dizer, e dar o perdão, que liberta, e as liberta, para uma nova vida, Senhor Jesus, quero voltar, ao meu passado, para não ter pendências, pois sei, que, enquanto tiver, algo mal resolvido, dentro de mim, na minha vida, enquanto tiver, alguém que precisa, do meu perdão, sou eu, que não partirei, em paz, sou eu, que estarei, preso e ligado, e não terei, a paz do coração, Senhor, ajuda-me, a voltar, no meu passado, e voltar, nas cenas de dor, sofrimento, agora, guiados por ti, que entre, em cada uma delas, dando o teu amor, modificando, cada uma delas, e me dando a paz, e neste momento, irmãos, oremos com amor, e confiança, oração, que o próprio Senhor Jesus, nos ensinou, pedindo a cura, do nosso coração, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos, as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, e por intercessão, de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, e vos dê a libertação, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Irmãos e irmãs, permanecemos na paz, e que o Senhor nos abençoe, vos quero bem, um grande abraço, tchau, tchau, até mais. Amém.